Oi galera, que tipo de fã? Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com um vídeo que vocês pediram muito que é o Rico vs Pobre parte 2 E esse vídeo tá muito legal Então se você não é inscrito no canal, não perde tempo Se inscreve no canal Isso aí, e se você quer assistir Se prepare e vamos nessa! Ai, essa festa é tão luxo, tão arraso Ai, que festa maravilhosa Com licença, a senhorita aceita? Claro que aceito, obrigada Com licença Mariclade, Mariclade Cadê os frangos, Mariclade? Cadê a linguiça, Mariclade? Ô, Gelmar Tô preparando mal O frango tem que ficar um tempinho lá pra pegar o gosto, né? Ai, já tá aquecendo, tem que ligar, bô! A galera vai chegar Já temperou os frangos, as linguiças, tudo temperadinho Tá, tá ficando lá pra temperar, entendeu? Tá pegando gosto Vou ligar aqui, bota o refrigerante aqui, por favor Mariclade, Mariclade Vou botar, tem que comprar gelo, tem que comprar gelo, hein? Ih, Mariclade Tem que ir lá comprar gelo, tem que ir lá embaixo Pega pro Carlinho lá Vou pedir, vou pedir, já é Isso aí, Carlinho! Nossa, realmente ela é exuberante Preciso impressioná-la de alguma forma Oi Oi Prazer É, eu já te conheço há algum tempo, assim, de vista É, eu sei que você é bem renomada, bem fina Eu gostaria de... Te mostrar a minha casa Poderia? Me acompanhe, por favor Suar E aqui nós temos a piscina É, pra cima nós temos mais três andares Um salão de jogos, uma sala de cinema e um spa É, é o básico, realmente Você gostou? Sim, é uma bela casa Obrigado Então, mas eu te trouxe aqui porque Eu estou apaixonada por você Eu conheço Seu tio Você deve mostrar essa casa para todas Eu não sou qualquer uma Adeus Mas, meu tio Tudo não tem nada pra fazer E fica nessa agonia Fala de mim Pensa em mim Vinte e quatro horas por dia Fala de mim Pensa em mim Vinte e quatro horas por dia Fala de mim Pensa em mim Fala de mim Pensa em mim Só sabe meu primeiro nome O que mais quer é te dar o mesmo E o seu corpo aqui Me conhece Olha se põe no seu lugar Vê se come Lu não se mete Faz carinha feia Caraca, Tiffany É mó gata, mané Chegar nela Chegar nela Qual é, Tiffany? Tranquilão? Fala aí, Michel Aí tá fitz, hein É, tô no projeto Isso é acabado Tá sinistrona, hein Aí, bora Bora não Olha lá no meu quarto de sala Tem uma laje Pode pegar um sol Ver o jogo do Fla Tá Eu escuto você chamando todas as meninas, tá? Que isso, que isso Tiffany, tá doidona? Tá achando que eu sou igual a elas? Eu não sou não Onde tu me viu com a menina aí? Eu vi tomando açaí com elas, tá? Eu vi bem tomando açaí Ah, a Robertinha era minha prima Cara, não era a Robertinha Eu conheço tua prima Era a outra, tá? Tá, qual é, Tiffany? Tô ligada em tu Eu tô ligada E eu tô vendo que tu tá com outras E tu tá me chamando Bora lá, Tiffany Não, tira a mão de mim, cara Eu sou muito pra você Dá licença Eu vou malhar, tá, querida? Ah, qual é? Tu vai ver o jogo do Fla Com quem, então, Tiffany? Você tem convidado Ah, uma talzera, mané Alô? Oi, Paul Tudo bom? Oi, Gabriela Tudo bem também Então, tô te ligando pra lembrar Que você esqueceu do meu pagamento Ah, é verdade Esqueci do seu pagamento Então É que eu tô pretendendo Comprar o nosso carro E eu queria pagar a vista Você tem como trazer? Pode deixar que eu já vou mandar Já vou mandar aí pra você Você tá na piscina? Tô sim, como sempre É, vai chegar daqui a pouco Fica preparada, tudo bem? Tá, tô preparadíssima Tchau, tchau Carlos Por favor, é Mande o pagamento lá pra Gabriela, por favor Obrigado Nossa, como chegou rápido Eu só quero é ser feliz Alô? Alô? Oi, Juliana Maicão Então, cadê o pagamento da SEC que a gente vendeu? Pô, teste à tona, hein? Segura vez que tu tá pedindo esse dinheiro aí, Juliana Tá, vendeu tudo, entendeu? Vendeu tudo direitinho E tu tá no meu maior parte? Como é que é isso? Não, eu esqueci mesmo Eu esqueci, é Mas eu vou te pagar sim Não, porque eu quero a minha parte Tem minhas cartas pra pagar 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 Espera uns três, dois dias aí Que eu vou pagar pra tu, pô Tá ligado? Não, 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 não Vou esperar não Tô indo aí agora de mototáxi Espera aí Não sai de casa lá Tô indo Tô indo Tchau Ih, ó Caraca aí Juliana Pô, tchau Tona, mané Pô, moço Quanto é pra você me levar Que é bom senso? Bom senso? Cinco reais Cinco reais, tá bem, moço Ficou atrasado já Senhoria Aqui está um dos pratos mais famosos da nossa casa Bom apetite Obrigada Nossa, esse prato deve estar uma delícia Mas é muito pra mim Hoje estou satisfeita Hoje consegui vender quase todo salgado Só faltou isso aqui Tomara que alguém compre pra eu ficar encalhado E lá não fazem nada Faremos tudo aqui Oi, Tia Marisa E aí, Tia Marisa Oi, Tia Marisa Tá bonito, salgado, hein, Tia Marisa É Vai querer comprar? Me dá um aí, Tia Tira, manda aí, menino Eu, hein, pra vender isso aqui Pô, bota na conta do meu tio Carlinho Ele tá lavando o carro lá, ó Tá vendo? Bota na conta dele, Tia Por favor, Tia Marisa Tem certeza, ele vai parar? Vai O ele é de confiança Só porque ele é de confiança Valeu, Tia Melhor saber dar de noite Ai, que calor Nossa, hoje está tão quente Amor Oi, amor Por que você está passando por isso? Você abanando com o dinheiro? Ai, o ar-condicionado Aqui o controle, ó Ah, bem melhor agora Parece até que nós estamos no Alasca, não é mesmo? Verdade, a gente tá me dando até um pouquinho de frio Ai, me dá um pouquinho aí dessa água Não, deixa comigo Tá bom com a losão Pô, pelo menos a gente podia ter o ar-condicionado, né Depois a gente vai ficar fresquinho e tal Ah, mas a conta de duas vem carona, né Aí, ó Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Vai chovinha, vai chovinha Aqui, lança a chupinha Ah, essa água não sai direito É, porque acho que tá acabando, sabia? Já tá aqui há tanto tempo Me dá, me dá Me dá, me dá Só dois? Tá bom, chega, chega Eu tenho que também, tá bom a losão Então, galera Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like, galera Record de like aqui embaixo Dê muito like E também se inscreva Pra não perder nada Isso aí Nos sigam nas redes sociais Que estão aparecendo aqui na tela Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau